Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me fazer um breve resumo, que o Sr. saberá tão bem quanto eu, dos componentes que são importantes para a transição digital. Empresas 4.0, a que referiu, e com certeza que terá notado que temos programas absolutamente específicos para as pequenas e médias empresas, por exemplo, os bairros de comércio digital, por exemplo, as aceleradoras de comércio digital, por exemplo, a internacionalização via e-commerce, que temos um conjunto de ações muito alargado para a capacitação, a qualificação e a requalificação de trabalhadores das empresas, e, para chamar a atenção uma vez mais para os aspectos das startups, os vales para as startups e para as aceleradoras das startups, e também, como também já referi, o investimento na Startup Portugal e na ESNA como uma entidade federadora dos esforços, não só portugueses, mas europeus, ao nível das startups. Mas reconhecerá com certeza que no componente 17, qualidade das finanças públicas, ou na justiça económica e em ambientes de negócios, mais investimento é feito juntamente ou para beneficiar diretamente as entidades privadas. Em particular, por exemplo, no ambiente de negócios, nem só os investimentos são relevantes, mas também os quadros regulamentares que removam dificuldades à atração de capital, quer nacional, quer internacional, podem ser muito importantes para o tecido económico. É verdade que na administração pública temos um investimento de 578 milhões, mas com certeza que saberá que a maior parte desse investimento é feito através de concursos por empresas privadas. ou seja, ainda que o objetivo seja melhorar a administração pública e torná-la mais eficiente, o esforço que é pedido para transformar os objetivos estratégicos em realidades, passa precisamente pela utilização dos serviços das empresas privadas que operam, nomeadamente, na área do digital. Portanto, o seu argumento de que o investimento beneficia maioritariamente a administração pública é um investimento que não é absolutamente correto quando se analisa em concreto quem é que vai, de facto, usufruir e interpretar os objetivos estratégicos dos vários componentes do PRR para se transformar em ações concretas e esses são os serviços das empresas privadas, nomeadamente das pequenas e médias empresas. Muito obrigado.